Ei, meu pai, olha teu filho, meu pai Ei, meu pai, olha teu filho, meu pai Ei, meu pai, ajuda o filho, meu pai Quando eu cair no chão, segura minha mão Me ajuda a levantar para lutar Ei, meu pai, olha teu filho, meu pai Ei, meu pai, ajuda o filho, meu pai Se o medo da loutura nessa estrada escura Me afastar da luz que me conduz Ei, meu pai, olha teu filho, meu pai Ei, meu pai, ajuda o filho, meu pai Se eu me sentir sozinho ou sair do caminho E a dor que é a noite me assustar Ei, meu pai, olha teu filho, meu pai Ei, meu pai, ajuda o filho, meu pai Quando eu cair no chão, segura minha mão Me ajude a levantar para lutar Ei, meu pai, olha teu filho, meu pai Ei, meu pai, olha teu filho, meu pai Ei, meu pai, ajuda o filho, meu pai Se o medo da loutura nessa estrada escura Me afastar da luz que me conduz Ei, meu pai, olha teu filho, meu pai Ei, meu pai, ajuda o filho, meu pai Meu pai, quando eu cair no chão, segure a minha mão Me ajude a levantar para lutar Se o medo da loutura nessa estrada escura, meu pai Me afastar da luz que me conduz Olha teu filho, meu pai Se eu me sentir sozinho ou sair do caminho E a dor vier de noite A dor vier de noite e me assustar, meu pai Ajuda esse filho Ei, meu pai E se eu perder coragem para seguir viagem E a fé A fé que me faltar eu vou buscar com você, meu pai Meu pai Olha seu filho, meu pai Olha seu filho, meu pai Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Ajuda o filho, meu pai Obrigado.